Música 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 Segura agora, calma o tio agora Vamos, cara, segurei, segurei Segurei, segurei Segurei, segurei Música 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 vai todo mundo lá na boia, vocês tudo vocês são levinhos, lá vocês voam muito vocês, é muito leve vocês vocês tem que ser útil ou puxa naquela carinha então vai lá, vamos lá no colo da data vai lá, vamos lá no colo da data vai puxar, segura agora hein vai puxar, querendo aí ó não, não, não não, 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 não não, 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 não aí eu vou pular agora tá filmando? tá vendo, vai aqui ó vai lá vai, segura devagar peraí, peraí, deixa eu pular também vai peraí 5, 4, 3, 2, 1 pode, não, 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 não Gente, sobe aí que tá chegando perto aí, né? Vamos sair. Eu vou filmar aqui. Quem que vai pular primeiro? Eu, eu, eu. Eu, quem? Vai lá, Rick. Ei, caralho, empurraram ele. Vai lá. Olha aqui é o outro. Pulou, aqui é o próximo. Ai, pulou. Cíntia. Cíntia pulou. Pula você também. Aqui, você segura no jet. Pode pular, segura na corda. Cíntia pulou. Tá muito fundo. Não, claro que tá fundo. Não dá pra colocar o pé. Não dá pra colocar o pé. Não dá pra colocar o pé. Não. Não. Tá devagarzinho, tá devagarzinho. Não fica apavorada não. Não fica apavorada não. Não tem tubarão? Não. Tubarão vai pegar você não. Não precisa apavorar. Tá devagarzinho. Senão você não vai conseguir. Isso, devagarzinho. 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 Vai que você consegue. Aí, conseguiu. Tá vendo? Não precisa te ajudar. Não precisa te ajudar. Vai todo mundo junto uma vez. Sobe aí todo mundo. Olha lá. Sobe aqui na boia coelhas. Pula na boia. Vamos lá. Vamos preparar todo mundo. Vai pular pra trás. Vai todo mundo lá. Vai parar de parar. Espera de todo mundo junto. Espera a menina. Olha lá. Prepara todo mundo. Levantou. Você já! Você ficou aí. Olha só o meu quadro. Olha só o meu quadro fechou hoje. Mas vomoriais que mesmo mais como viro Verão é o bairro. Um Danai! Ah, não, mas... Olha lá, vamos filmar ontem, vamos ter uma linha mais, então a gente volta. Vamos, vai. É nóis. É nóis, vai. Vai. É nóis. Vai trocar, então? Tá preparada? Não, ó, maria uma...